E aí gamers, tudo tranquilo? Aqui tá 100% e a gente vai conhecer o game World of Good 2. Vamos dar uma olhada aqui na descrição do game? Utilize criaturas para a construção de pontes e torres, terraformar terrenos ou como combustível para máquinas. Esse mundo é fantástico, perigoso e está evoluindo. Cada fase apresenta uma simulação realista de física e fluidos. Seja criativo e construa, exploda, destrua, role e voe em seu caminho para descobrir suas próprias soluções para cada fase. E não esqueça de fazer a missão principal do canal ao se inscrever e dar um up nas secundárias, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Vamos lá? Capítulo 1. A longa estrada suculenta. Ah, só tem uma aqui. Tem várias, mas a que pode escolher é essa daqui. Verão. A longa estrada suculenta. Vamos lá. Ah, são fases, né? Não pediu para a gente subir aqui. Conseguiu. Conseguiu. Aproveitamos 9 de 3. Ah, tem um negocinho aqui. Três movimentos. A gente tinha que fazer... Tinha que ter pegado 13 bolas. Movimentos 3 e o tempo tinha que ser em 3 segundos. Ah, meu Deus. Isso aqui tem que voltar para a gente fazer isso aqui, né? O louco. Tem que voltar e ficar tentando, tentando, tentando. Próxima fase. Um abismo familiar. Eita, nós vamos lá. Segure para acelerar. Ixi, olha onde que está a galera ali. Na beira de um pequeno abismo, mais bolas de gu aparecem. Onde estavam esse tempo todo? Por anos, não havia bolas de gu em lugar nenhum. E agora, aqui estão. Os topos das colinas. Em ravenas. Cortando do chão. Como se o tempo não tivesse passado. E aquela outra placa aqui? A mesma coisa? Um cano misterioso desceu serpenteando das árvores acima. As bolas de gu aparecem se perguntar aonde ele leva. Ah, não sei. Mas a gente tem que fazer uma ponte aqui. É isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a pontinha aqui, então. Vem que é assim, né? Porque tem um negócio ali certinho, né? Para a gente fazer a ponte. Se passar, dá ruim, mano. Agora. Agora. Tem que ir lá no cano, é isso? Vai acordar todo mundo. Acorda aí, galera. Por que vocês todos não acordam? Deixa mais um aqui. Acorda, cara. Vai ter que puxar mais um pouco aqui. Acordamos. Agora vamos lá no cano. Era cinco. Pegamos dez. Nossa senhora. Ah, eu achei que ficou nessa ponte aí. Que doideira nessa ponte. E não esqueça de fazer a missão principal do canal, ao se inscrever. E dar um up nas secundárias. Ah, a gente tinha que ter pegado vinte e nove bolas. Nossa senhora. Foi mal pra caramba, cara. Fizemos vinte e um movimentos. Era quinze. E o tempo vinte e quatro segundos. Ô, louco. Vinte e quatro segundos não é fácil, não, hein, mano? Tá, vamos lá. Espremedor. Espremedor. Tem umas plaquinhas ali que é bom a gente ler elas, né? Fica mais ciente aqui do negócio. Mas que... Mas que é complicado ou é, mano? Fazer nesse tempo aí que você tá pedindo. Que mundo é esse aqui? Uma plaquinha aqui. Parece que esse saco molhado vai rasgar. Se eu fosse, você não mexeria nele. Se eu fosse, você, né? Já vou mexer. Fica tudo. Desceram a galera aí. O que que é isso aqui? Às vezes, se tiver muita sorte, você verá um insetinho branco zumbindo por aí. Esmague. Para voltar no tempo. Tá vendo uma meleca muito doida aí, ó? Ah, tamo cortando a galera aqui, ó. E agora a gente tem que subir lá em cima, é isso? Xiu! Estão dormindo. Mas talvez acordem, se forem molhadas. Tá, vamos lá. Vai ter que fazer aqui. Deu certo. Ah, meu filho. Aí. A gente colocou muito agora, hein? Vinte e oito. Olha aí. A nossa... Ai, meu Deus do céu. Deu certo, hein? O que a gente ficou aí no negócio? Vinte e oito. Ih, não acertamos nenhuma, mano. Tinha que ser quarenta e uma. Nove movimentos. A gente fez dezoito. E o desafio mais rápido. Quarenta segundos. Ô, louco. Não vou fazer isso nunca. Você é doido, é? Próxima. Malabaristas. Eita, o que é isso? O que está acontecendo aí agora, mano? Vamos ler a plaquinha. Uma bela caverna de gelo. Consigo ouvir minha voz ecoando pelas paredes congeladas. Alô? 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 Sinto que eu poderia congelar aqui e virar um fóssil. E talvez alguém me encontre daqui milhões de anos. Ou esses balões podem ser úteis. Tá. Se a gente grudar aqui, eles vão poder voar. E aí? E aí, dezoito, dezenove, ficou faltando um ali, ficou faltando um cara, a gente fez em sete movimentos, aqui a gente, o desafio era vinte né, só tinha vinte, era cinco movimentos e dezenove segundos, tá certo, esse cinco, essa velocidade aí, tem que deixar para os profissionais, deixar para os profissionais, renascimento. Eita, o que é isso? O que é isso, cara? Ih, rapaz. Eita, bichinho feio, olha o tamanho do zóio dele, olha o tamanho do corpo. Ih, deu ruim. World of Goo, organização. Vamos às compras? Vamos. Sustentavelmente. Isso é muito importante, com certeza. Não esqueça de fazer a missão principal do canal, e dar um up nas secundárias, ajuda nós. Ajuda nosso canal a crescer, alcançar mais pessoas. E aí, só você pode fazer isso, não é verdade? Tá, vamos lá. Trajetórias exemplares e fundilho ensopado. Vamos aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficando cada vez mais difícil. Eu joguei um, faz muito tempo, mas eu lembro que o negócio era tenso, quando chegava a certos locais. Vamos ler a plaquinha. E criaturas mais estranhas, parece que alguém grudou num cano, um cano no rosto de uma bola de igu grande. Aposto que você conseguiria segurar a língua delas e balançá-las por aí. Nunca tentei isso. Você primeiro. Ah. Vê se vai tudo. Eu nem vou preocupar com o tempo, não, porque... Aquilo ali é quase impossível. Só para os profissionais mesmo. Eu quebro a cabeça. Tem vindo todo mundo aí, galera. Tem mais não? Ah, tem um aqui dormindo aqui, ó. Como é que a gente acorda esse doido aí? Não. 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 Eu vou lá. Eu vou lá de curiosidade, mano. Daquele cara dormindo ali. Vamos lá. agora tá aparecendo um monte ali vamos pegar aqui agora tá vendo um monte ali agora mano certeza expertise expertise e e e e e e e e O que é isso? 17. Ah, deu. Nossa, olha isso aí. Eu vi aqueles bichinhos dormindo ali. Eu falei, ah, tem alguma coisa ali naquele barraco ali, mano. As 27. 2 minutos e 41. Tem que pegar 31 bolinhas. Até que foi bem. 13 movimentos a gente fez em 26. E o tempo, 31 segundos. Esse tempo aí não tem básico isso aí, não, mano. É louco, é? Tem outro aqui. Pausa para lançar. Fundilho ensopado. Vamos aqui no fundilho ensopado, mano. O negócio aqui é sempre bom olhar no mapa, né? Ficar olhando bem o mapa para ver se tem alguma coisa... Ixi, Maria. O que é isso, cara? É, esse aqui não vai ser muito difícil, não. Eu acho. Vamos ler as plaquinhas. Esse tempo está sinistro. Quando as nuvens se abrirem no céu, outro cano misterioso apareceu. O que a gente tem que fazer aqui agora? O que a gente tem que fazer aqui agora? Eu acho que não é assim, não. Eu acho que não é assim. Deixa, vamos voltar. É o seguinte aqui. Eu acho que não é assim. E aí? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso Vamos ver se é isso mesmo Quatro bolinhas a gente tem que levar Ai, 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 10, 10 E não esqueça de fazer a missão principal do canal ao se inscrever E dar um up nas secundárias Eu esqueci até de ver ali o desafio Fiquei empolgado Empolguei com o bagulho aqui, mano Ô, louco A gente já fez quantas fases? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Pausar para lançar Vamos lá Eita, tá tudo dormindo a galera Vou ler a flaquinha Quando a terra tremeu Esses pilares rochosos surgiram das profundezas do subsolo Andamos tendo uma atividade sísmica incomum recentemente Você sentiu? Pergunto se tem algo a ver com o gu brotando de baixo Tá, caíram uns ali Ai, tem que ser rápido Tem que ser rápido Essas daqui Sempre é mais difícil, né Opa, opa, opa. Eita. Ai, aguilambreca, mano. Volta aí. Não vai rolar. Não deu de novo. Vem cá, bichinho. Cadê ele? Ele correu, mano. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui, que aquilo ali tem que ser rápido. É, voltar. Esse aqui tem que ser rápido. A gente, naquela, no comecinho ali, tem que ser muito rápido. Vamos lá. Nossa, caiu. Caiu nenhum, mano. Ai, meu Deus. Esqueci aqui. Fiz tudo certinho, cara. Caiu um monte ali. Pera aí. Vamos iniciar. Tentar de novo. Fui ali, todos ali. Fui olhar. Oh, meu Deus. Dá zero pra ele, professor. Dá zero pra ele. Vamos lá. Aí, pega na cabeça do bicho, velho. Vamos ver se caiu algum agora. Caiu. Nenhum. Nenhum. Pegamos todos, ó. Beleza. Agora, esse aqui é difícil, hein. Vou fazer aqui uma manobra aqui. É isso que eu queria. Ai, ai. Volta, volta um. Esse aqui que eu quero. É isso que eu quero. Ai, vamos lá. E não esqueça de fazer a missão principal do canal. E dar um up nas secundárias. Ajuda nós. Ajuda nós a crescer aí no YouTube. Alcançar mais amigos. Tinha que ser 39. Tá, 33 até que não foi ruim, né. Em 13, 16 movimentos. Também não tá ruim. O tempo, nem pensar, né, mano. O tempo já me... O tempo já me, mano. Desaspiração. Desaspiração. Que isso, cara. Não fala que vai ser difícil, não. Que isso. As bolinhas tá tudo branquinhas. Coletar nove bolinhas. O que eu tenho que fazer aqui? É, cara. Parece que o cano entupiu. Não vai ativar até o líquido ser denado. O que eu tenho que levar? Deixa eu dar uma volta aqui no cenário. Acho que é isso mesmo. Acho que eu tenho que levar essas bolinhas lá no chão. É isso mesmo que eu fiz aqui. É isso mesmo. Ah, eu tenho que fazer os canos. Tem que fazer os canos. Nossa, como eu queria que isso aqui desse certo, cara. Eu queria que isso aqui desse certo, mas não deu. Agora eu entendi. Agora eu entendi certinho. Tem que fazer os canos aqui. Esse aqui é legal, hein? Vamos ver como é que tá aqui. Falta pouco. Falta pouco. Caramba. 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 O que foi? 9. Nossa, coletamos 17. Tá bom. Desentupimos o cano e foi tudo embora, cara. 17, 26. 23 e 17. Movimentos 25 de... Ó, esse foi bom o movimento, hein? E o tempo dá em pensar, né? Esquece o tempo, cara. Isso aí não foi feito para você. E a próxima agora... Bexiga cheia. Pelo meu Deus. Cabeção ali, o que é isso? Uma galera dormindo ali. Agora eles estão todos branquinhos, cara. Todos branquinhos. Ixi. Ó o cabeção aí. Sentiu isso? O chão rachou. Abriu várias fendas profundas. O que tem lá embaixo? Talvez seja de onde vieram essas lulinhas rosas. O que quer que sejam, parecem estar com sede. E o galo cantou. Vamos pegar aqui. Tem que encher isso daqui, né? Vamos lá. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E não esqueça de fazer a missão principal do canal ao se inscrever. E dar um up com as secundárias. Curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.